A melhor estratégia para conseguirmos um bom número, confiável, para fazer todo o acompanhamento e a vigilância seria a termos uma alta cobertura de notificação epidemiológica e ao mesmo tempo testes que ajudam a fazer essa notificação epidemiológica. Então, sem teste com problemas na notificação epidemiológica, a gente vai trabalhar sempre com um número subestimado de dados. Hoje existe uma possibilidade de que a subnotificação está chegando em torno de 93%, ou seja, os dados que realmente são apresentados como oficiais estão correspondendo a aproximadamente apenas 7% do que realmente acontece. Então, diante dessa situação, a gente precisa pensar não só em qualificar a vigilância epidemiológica e aumentar o número de testes para que facilite isso, mas também a gente pode usar outros recursos, como informações sobre mortalidade, informações sobre internações por síndromes respiratórias agudas, outras estratégias de cálculos matemáticos, modelagens matemáticas. Todas elas vão estimar com uma certa imprecisão, mas são estratégias alternativas que a gente tem tentado trabalhar com elas no sentido de superar a dificuldade oferecida pela baixa cobertura das notificações epidemiológicas. Essa baixa cobertura acontece tanto em função de problemas que vão desde a geração do dado na fonte até o processamento final, mas também tem problemas relacionados à falta de oportunidade de notificação devido à falta de testes, também devido ao fato de que muita gente não procura assistência médica porque o sintoma é leve e aí fica sem saber que houve essa pessoa com infecção. Então, tem vários fatores que contribuem para isso, mas aí nessa situação, nós temos que juntar várias estratégias para poder, somando todas, conseguir alguma avaliação quantitativa mais próxima do que realmente acontece, mas ainda assim temos trabalhado com a subnotificação muito grande, o que de certa maneira dificulta um pouco operar de maneira mais precisa, mais exata, para fazer os cálculos, as projeções e os planejamentos de maneira melhor qualificada. Tchau! 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 Tchau!